Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Olha, aqui já não é a primeira pessoa que perde a vida nesta curva aqui, né? Sobre duas rodas. Eu já presenciei tempos atrás também uma outra pessoa perdeu a vida aqui com moto também. E é bem na curva aqui, né? Na avenida aqui, que tem aqui o empreendimento do Alphacenter, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Este foi o local aí onde o motociclista acabou perdendo a sua vida após bater a sua moto no poste, né? Infelizmente, é uma triste notícia a se falar. Meus péssimos também aí pela família, né? Mas, nesse mesmo local, nesse mesmo local, já é a segunda registro que eu venho fazer, né? Sobre acidente com vítima fatal, né? E mais detalhe, você pode acompanhar conosco também no portal SB Notícias. E essa é a avenida aqui, né? Que leva o nome aí do vereador, de Santa Bárbara do Oeste, o ex-vereador, né? Até falecido. Mas essa é a avenida aqui que liga os empreendimentos aqui, Jardim Alphacenter. A avenida ficou interessante, mas ela tem um grau, né? Diferenciado, né? O que será que acontece nesta curva aqui? Que já é a segunda vítima fatal, né? E no mesmo local. E eu vim com certeza, né? E tinha certeza que era pra ser aqui. E olha, veio pra ser realmente o local. O porquê disso daí, né? Nesta curva. Infelizmente, pra família é uma perda muito grande. E os amigos também, que tinha, né? Familiares. E fica o registro pelo portal SB Notícias. Por esse ângulo, né? Você consegue observar aqui na curva. Às vezes, será que tem óleo no asfalto que faz escorregar? Faz perder? A visibilidade, ou é ponto cego? Ou árvores também, que em pontos diferentes, possa tirar a visibilidade? O que será que é? O porquê? Né? Isso aconteceu na madrugada. Mais detalhe, você pode acompanhar conosco aí no portal SB Notícias. Claudio Mariano, para o portal SB Notícias.